Fala K-popers de todo o Brasil, eu sou o Rodrigo e hoje eu tô aqui pra falar sobre o que? Sobre o que? Sobre mais K-pop com vocês, porque eu falei que ia ter muito K-pop aqui no Pelo Amor do Milho E sim, vai ter muito K-pop aqui no Pelo Amor do Milho E vamos hoje com um assunto bem polêmico, é isso mesmo produção? Polêmica? Queremos polêmica? Isso mesmo? Polêmica! Vamos falar do que? Vamos falar das safadjainhas, das safadjainhas Não que elas sejam safadjainhas, mas que os vídeos tem duplo sentido Que os vídeos tem super duas, dois sentidos, vamos assim dizer Ah, isso tem, não é mesmo? E o nosso top safadjainhas já começa com o número 1 Porque eu já disse pra vocês, se não é pra começar com o número 1, eu nem começo O número 1 é Excide, o grupo Excide com o MV Up & Down Gente, o que que esse MV tem de duplo sentido e insinuações? A gente concorda que não é brincadeira, não é mesmo? É muita mensagem subliminar em cada coisa que aparece Que olha, é melhor a gente não falar aqui Porque o vídeo é pra todas as idades e não maior de 18, não é mesmo? E você, o que que achou desse MV super sensacional? Claro, é K-pop né gente, é colorido, tem coreografia, tem cenários legais Mas tem ali a pitadinha de, de que, de que? De safa, safacanagem, vamos dizer assim, não é mesmo? É mesmo, opa, é mesmo E vamos para o nosso top 2, safadjainhas O nosso segundo lugar tá com um grupo que eu amo de paixão Infelizmente ele teve seu desbem anunciado final do ano passado pela sua empresa Mas mesmo assim, essas meninas estão aqui no meu coração E no meu CD sensacional aqui no cenário, né galera? E é claro que essa segunda posição está em quem? Com as meninas do Miss A Nesse MV sensacional Super, super, super sensual Muito sexy e ousado Da música Hush Você já viu esse MV? Se não viu, lembrando, como em todos os nossos vídeos Os MVs vão estar aqui no card de informação Então assiste o nosso programa e depois Acessem os vídeos e assistam todos esses MVs Porque eu sei que não é todo mundo que conhece alguns grupos, né? Então eu já deixo aqui no card de informação pra vocês Isso é uma coisa muito legal Porque a gente vai descobrindo novidades juntos Não é mesmo? É mesmo Gente, esse MV delas é uma música sensacional Coreografia sensacional Elas têm vozes sensacionais E assim Só elogios Like Você gosta de um Z também? Então já deixa aquele like aqui pra gente Já compartilha com todos os seus amigos em todas as redes sociais E se você tá vendo pela primeira vez Se inscreve no canal, sabe por quê? Porque agora eu vou te falar o terceiro grupo ou pessoa Colocado no nosso top safadjainhas Safadjainhas Bom, galera O nosso top 3 aqui do safadjainhas É o grupo AOA Gente Quando elas lançaram essa música Elas estouraram de um jeito incrível Não só lá na Coreia Mas no mundo inteiro Essa música Ela tocava em tudo quanto é lugar Ela tocava em tudo quanto é lugar Eu mesmo já vi esse MV um milhão de vezes Ele é sensacional E eu aconselho vocês a verem também Inclusive vai estar aqui no iCard Pra vocês verem também Gente Essa música que você me viu Levou o IOI A crescer muito Muito, muito mesmo Tá? É uma música muito legal Uma música super dançante O clipe é super colorido Tem história Tem coreografia E assim, gente Sensualidade Muita sensualidade Elas estão muito safadjainhas Mas sempre o que? O sexy Sem ser vulgar Tem o equilíbrio, né? Tem o equilíbrio ali das coisas Né? Não chega a passar do limite Sem ser vulgar E você? O que que acha? Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar saber Porque agora a gente vai pro nosso número 4 É isso, produção? 4? E o nosso top 4 Então a nossa quarta colocação Com as safadjainhas Temos o Sister 19 É Sister... Não sei como é que se fala 19 em inglês Mas esse é o nome delas Fiquem com essa, Brasil Fiquem com essa Eu estou aprendendo coreano Não inglês E... Galera Esse vídeo já é um vídeo mais antigo Tem alguns que vocês Que talvez não conheçam esse vídeo Vai estar aqui no card também É um... Uma subunit do grupo Sister Que infelizmente também Veio a acabar ano passado Gente, ano passado Foi um ano de muitas perdas No K-pop Mas a gente sabe que foi Um ano de muitos ganhos também Porque novos grupos apareceram E já estão aqui Dentro dos nossos corações Não é mesmo? É mesmo E esse vídeo traz a rapper E a Riolin Gente, eu esqueci o nome da rapper Whatever Whatever não, né? Porque ela também está no meu coração Tenho CDs E ó Show Show Nesse MV Elas estão muito 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 sexys É assim um MV Com uma música muito boa Muito gostosa de se ouvir E o capricho, né gente? E olha 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 Meu Deus, né? Vai do sexy Sem ser vulgar de novo Eu sei, eu vou falar isso o vídeo inteiro Mas Né? Soda Como a gente pode falar De uma coisa tão soda assim? Não é mesmo? Assistam esse MV Sério Se vocês não conhecem Sista Assistam Conheçam Sista Desde o primeiro MV delas Que é sensacional Sensacional Eu prometo que vocês vão gostar Muito Se você gosta de Sista Já sabe Deixa o like aqui no canal Compartilha com todos os seus amigos Em todas as redes sociais E Continua acompanhando Porque ainda tem mais um Quem que tá faltando aqui? Quem que vocês acham que tá faltando? Quem? Eu não falei ainda Cara Não tem como fazer um vídeo De Safadjainha Se fala dela 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 Pera aí Não tem como fazer Um top Safadjainha Sem ela estar Numa colocação Não é mesmo? Eu sei que ela deveria estar em primeira também Gente Mas assim ó Ryunar Né gente? Que que é esses vídeos? Que que são esses vídeos de Ryunar? Não é mesmo? Desde quando ela lançou o Bubble Pop Que inclusive eu tenho O álbum aqui Como vocês podem ver Gente Meu Deus Muito amor no coração Sensacional Desde quando ela veio com o Bubble Pop Os vídeos delas tem ficado cada vez mais sexy Cada vez mais cheias de segundas intenções Duplas Duplo sentido E tudo mais Tem causado muitas polêmicas Mas continuam coloridos Continuam né? Pra vocês verem como o K-Pop mudou com o tempo né? Ele era sempre fofinho Sempre bonitinho Nananã E agora tá vindo com os conceitos sexys Ó Meu Deus do céu Não é mesmo? Você Já curtia a Ryunar? Já viu os MVs da Ryunar? Curtia quando ela fazia parte do For Minas? Que também acabou Gente Pelo amor de Deus Conta o grupo que acabou Eu não aguento muito o grupo acabando Como é que fica a nossa vida? Como é que fica a gente? Tem o nosso grupo preferido? Como? 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 Não sei Não sei Mas a gente fica não é mesmo? Então no nosso quinto lugar Ryunar com Roll Deep Não sei Mas a gente fica não é mesmo? 목사 slow Inclusive eu gostei muito desse MV Ficou muito colorido, muito legal Eles usaram as luzes, usaram ela, usaram as bailarinas Usaram todo mundo, ficou muito legal Sensacional, disse pra mim o que você achou desse MV Aqui embaixo nos comentários Curte o vídeo E assim gente, eu vou deixar vídeo aqui pra vocês assistirem Aqui embaixo na descrição E assim, continue aqui com a gente Porque vai ter muito vídeo Eu falei pra vocês que vai ter muito vídeo E vai continuar tendo muito vídeo de K-pop Porque K-pop é vida K-pop é emoção K-pop é o que? É alegria no seu coração Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo Aniohaceo!